Oi gente, mais um super vídeo no canal do Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é alguém está buscando a espiritualidade por causa de você. Vamos descobrir quem é essa pessoa, quais são as iniciais do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Quero lembrar vocês também que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva, onde o tarô responde para você tudo aquilo que pode estar vindo a acontecer com você. Por que pode? Porque depende da fé de cada um, do merecimento de cada um. Por isso que eu ofereço a promoção das cinco perguntas. São cinco perguntas que são respondidas no mesmo dia de 9h às 18h, de segunda a sábado. Resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários relatos de clientes que conseguiram seus objetivos através dos nossos trabalhos. Nosso site, ciganoygor.com.br, está na descrição do vídeo também. Lá você encontra dicas de banho, dicas de simpatia e dicas de orações poderosas. Quero lembrar vocês também, também vou lembrar vocês que a energia da mesa hoje é do Pai Xangô. Se você acredita no Pai Xangô, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar nos comentários. Tá bom, pessoal? Vamos dar início à nossa tiragem. Opção número um, cristal vermelho. Opção número dois, o cristal verde. Opção número três, o cristal da cor roxa. Vamos ver qual a energia do Pai Xangô aqui. Quem é essa pessoa que busca a espiritualidade por sua causa? Lembrando a vocês também, tá? Que se não combinar com a sua realidade, faz uma consulta, tá? Tem gente que acha que toda a tiragem é pra ele ou pra ela. Aí bota os comentários ali. Dependendo do comentário, eu excluo a pessoa do canal. Porque tem gente que quer exigir. Se quer exigir, tem que fazer o pagamento, né? Tem gente que reclama da música. Tem gente que reclama das opções. Toma vergonha na cara se você quer reclamar aqui nesse seu lugar, entendeu? Quer reclamar, paga. É sinal que você não tá preparado ou preparada pra receber uma graça. Aqui eu falo mesmo. Aqui não tem esse negócio de mimir, meu lindo, minha linda. Tratou bem é bem tratado. Tratou mal é tratado da mesma forma. Então, respeito. Aprenda que opinião só se dá quando alguém te pergunta. Entendeu? Tem gente que não sabe disso, mas... Você só opina em uma coisa se alguém te perguntar. É questão de educação. Fica a dica pra quem é, sabe, né? Cristal da cor vermelha, o cigano vai revelar pra você quem é que busca a espiritualidade por sua causa. Oito de espadas. O oito de espadas aqui fala que quem busca a espiritualidade pra saber de você é uma pessoa que hoje, hoje, tem medo que você siga a sua vida, é uma pessoa que tem medo de ter feito algum tipo de besteira com você e não consiga corrigir. Então, essa pessoa que busca a espiritualidade está buscando a espiritualidade porque sabe que errou com você de alguma maneira e hoje já está arrependido ou arrependida, tá? Essa pessoa que provavelmente fez alguma coisa com você, hoje não vive uma boa situação e acredita que pode ser por algo que fez com você, tá? Então, essa pessoa, nesse momento, está em conflito com ele ou com ela. É um conflito interno que ele ou ela tem. Na verdade, gente, quando você faz alguma coisa a alguém, uma coisa errada, você fica com aquilo na cabeça. É um remorso que essa pessoa tem, tá? E por que que essa pessoa está tendo esse remorso agora? Porque passou por um momento de reflexão. Tirou um tempo pra pensar na vida. E quando parou pra pensar na vida, veio o que ele ou ela fez com você. Entendeu? Mas o lado bom, que depois dessa reflexão, essa pessoa vai se comunicar com você. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, você vai ter algum tipo de notícia dessa pessoa, tá? Essa pessoa, sim, busca espiritualidade porque essa pessoa te vigia, tem sentimentos por você e pra algumas pessoas, essa pessoa tem um desejo de ter uma renovação com você. O que seria essa renovação? Renovação, vir até você, conversar, explicar alguma coisa pra renovar a energia de vocês. Isso não quer dizer que vocês vão ficar juntos, quer dizer de uma renovação. Essa pessoa está arrependida ou arrependida e quer uma aproximação pra poder revelar alguma coisa pra você. Em alguns casos, tá? Essa pessoa vai até se declarar pra você, sim, tá? Mas não é pra todo mundo. Mas sim, essa pessoa vem, vai demonstrar remorso, vai demonstrar arrependimento, vai demonstrar que errou e vai falar pra você que errou. Muito e por quê? Porque essa pessoa quer mudar a energia que está cercando vocês, tá? É como se essa pessoa viesse te pedir perdão pra algumas pessoas. O quatro de espadas fala que essa pessoa está sofrendo, sim, tá? Essa pessoa hoje necessita mudar a situação que está acontecendo pra ver se a vida dele ou dela melhora, porque essa pessoa está carregando arrependimento enorme por algo que fez a você, pra você que está vendo esse vídeo. E essa pessoa foi até na espiritualidade, achando que você pudesse estar fazendo alguma coisa pra ele ou pra ela, ou também pra saber de você através das cartas, de entidades, de orixás. Cada caso é um caso. Mas essa pessoa buscou, sim, auxílio da espiritualidade. Algumas de vocês, ou alguns de vocês, essa pessoa vai fazer algum tipo de trabalho, pedir algum tipo de ajuda para poder ter você novamente, pra poder recuperar você. O 10 de ouros fala de estabilidade, de chance de um novo amor, casamento, noivado. Ou seja, essa pessoa usou a espiritualidade, ou foi lá usar a espiritualidade, pra saber se vocês podem ficar juntos ainda, ou até mesmo pra fazer algum tipo de trabalho pra você. Cada caso é um caso, tá? Mas essa pessoa foi, sim, na espiritualidade. Falo pra você, o as de paus fala que esse ser humano, hoje, está te desejando muito, muito. Está querendo ter você. Está querendo ter um momento com você. Isso, gente, vale pra todas as situações. Pra quem está conhecendo, pra quem já conhece, pra quem já ficou. Essa pessoa, pra quem está juntos também, tá? Essa pessoa está arrependida por ter errado com você, e está usando a espiritualidade pra poder reverter a situação de vocês. Essa pessoa aqui, eu falo pra você. Hoje, essa pessoa pretende mudar essa situação de vocês, pretende aproveitar a oportunidade que algumas de vocês, ou alguns de vocês vão dar. Essa pessoa pretende aproveitar essa oportunidade pra resolver as coisas. Vai tomar iniciativa, vai demonstrar o que quer e o que deseja. Ah, Igor, estamos afastados, por pouco tempo. Ah, a pessoa sumiu, por pouco tempo, vai dar um sinal de vida. Ah, estamos casados, mas a pessoa está fria, por pouco tempo. Essa pessoa já fez a reflexão dele ou dela, e vai sim te tratar melhor, vai sim revelar o que quer e o que deseja. É questão apenas de você acreditar na energia que está sendo falada pra você. Essa pessoa está com mais clareza, vai agir com honestidade pra demonstrar o que quer e o que deseja com você. O Sergi Paus fala que você vai ter, hoje, você vai ter uma energia muito, muito boa, aonde você vai sentir, a sua intuição vai te mostrar que você vai ter sucesso, que você vai ter aquilo que você deseja. Preste atenção, vem um grande triunfo em relação a essa pessoa, talvez você tendo a sua felicidade, tendo a grande vitória que você queria. O Pai Chegou fala que você está no caminho certo pra alcançar o seu objetivo. Seja lá o que você quer, o que você deseja, a espiritualidade está te dizendo que você agora vai ser agraciado ou agraciada com essa benção da espiritualidade. Opção do cristal vermelho. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, pode combinar ou não as letras. As letras não precisam combinar. São muitas energias, tá, gente? Se não combinar letra, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. Para de botar obstáculo na sua mente. Primeira letra, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. R. A segunda letra, letra S. Do nome, sobrenome ou apelido da pessoa. Terceira letra é o W. Quarta letra, letra Q. Quinta letra, letra L. Sexta e última letra de hoje, letra U. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Ok? Coloque três vezes a palavra ativar. Ative a energia do Pai Xangô na sua vida. Ative a energia da espiritualidade na sua vida, tá bom? Não combinou com você, você pode assistir uma outra opção sem problema nenhum, tá? Lembrando a vocês, é uma leitura intuitiva generalizada para várias pessoas. Não tome nenhuma decisão sem você fazer uma consulta só com a sua energia, tá? Participe das nossas promoções, onde eu, Siga no Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e ligação de vídeo pelo WhatsApp. Ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Nosso site, siganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias. Corre lá, vai conferir que vale a pena. Bom, pra você que escolheu o cristal verde, alguém está buscando a espiritualidade por causa de você. Eita, lelê. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido, tá? Alguém foi fazer uma visita à espiritualidade, a um pai de santo, uma mãe de santo, a um tarólogo pra saber sobre você. Vamos saber quem foi, hein, gente? O que foi fazer? Pra você que escolheu o cristal verde, é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Por que isso? Pode ser que essa pessoa seja mais velha, porém a mente não é tão assim. É uma mente jovem. Bom, e outras pessoas realmente é alguém mais novo que você, tá? Essa pessoa foi sim na espiritualidade pra saber o que faz em relação a você. E aqui eu posso falar o seguinte, essa pessoa foi aconselhada ou aconselhada a se declarar pra você, a falar o que sente, a ser honesta ou honesta. Aqui fala que essa pessoa te vigia, procura saber de você, é uma pessoa que vai vir até você com uma esperança muito boa de conseguir alguma coisa que ele ou ela está desejando. E essa pessoa vai te trazer alegrias, tá? É uma pessoa que está tomando coragem pra tomar iniciativa. Essa pessoa quer algo sólido com você. Essa pessoa tem o sonho de ter uma família, de construir uma família. E vê em você uma oportunidade para fazer isso, tá? Essa pessoa quer algo sério. Claro que não vai chegar falando isso de cara. O nove de ouros fala que essa pessoa entende que o momento é favorável. E essa pessoa acredita que o momento é favorável pra ele ou ela conseguir o objetivo que tanto deseja. Que é colher os frutos, tá? Do que quer. Ou que deseja. O que essa pessoa quer. É ter você. Nem que seja através da espiritualidade. Eita, lelê, esse ser humano aqui está muito confiante que vem um período favorável aonde vocês vão ter felicidade. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está solteira ou solteira assistindo esse vídeo, essa pessoa vai ser o seu novo amor. Ponto. Dependente da sua história, dependente de quem seja, essa pessoa vai ser o seu novo amor. Mesmo que você já tenha ficado, mesmo que você esteja com essa pessoa, essa pessoa vai renovar a sua vida amorosa. Vai parecer que é uma outra pessoa, pra quem está junto. Pra quem quer alguém do passado, pode ser ou não essa pessoa, tá? Mas essa pessoa aqui, se for alguém do seu passado, vai renovar os matrimônios com você. Vai parecer até que esse ser humano é outro. Ou outra. Já planeja vir até você, como eu falei. Está tomando força, coragem pra poder agir, tá? É uma pessoa que hoje está com mais compreensão do que deseja, do que quer. Não quer brincadeira. Essa pessoa hoje quer um relacionamento sério. O seis de ouros fala pra gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que se sente muito atraído ou atraída por você. Essa pessoa entende que tem muitos sentimentos por você. Apenas não demonstra, tá? Essa pessoa tem a necessidade de vir até você. De saber o que você quer ou que você vai querer dele ou dela. E pra isso, essa pessoa usou o meio espiritual pra saber se vai valer a pena ou não. Se ele ou ela vai conseguir o objetivo ou não referente a você. Qual o objetivo que essa pessoa foi buscar na espiritualidade? O ar de copas. Relacionamento. Simplesmente essa pessoa foi buscar algum auxílio na espiritualidade pra ter um relacionamento. O que que acontece? Essa pessoa foi orientada, orientada, tá? Que vai conseguir ter prosperidade na área amorosa com a pessoa que deseja. Pra algumas pessoas é o início de uma amizade que vai virar um relacionamento. Pra outras pessoas é um relacionamento que acabou e agora vai voltar com a amizade e daí vai virar um relacionamento sério. Pra outras pessoas é algum relacionamento onde você já tem uma amizade colorida. Vai virar um relacionamento sério. Essa pessoa foi orientada a curar os problemas que já passou na área amorosa, perdoar em geral, mesmo que não seja você perdoar alguma coisa que aconteceu na vida amorosa. Porque quando a gente libera o perdão, a gente consegue nivelar as energias e com isso ter um relacionamento que tanto quer. Vem relacionamento pra você com essa pessoa, caso você queira, lógico, mas essa pessoa tá usando de meio espiritual. O rei de ouros. O que que o rei de ouros traz pra gente? Conquista a máxima estabilidade, mensagens positivas e harmonia. Ou seja, essa pessoa vai trazer isso pra você. Pra quem está junto, harmonia familiar. Pra quem está separado, reconciliação. Pra quem está conhecendo, harmonia total pra felicidade. E pra quem já conhece, você vai ter uma harmonia com essa pessoa. Essa pessoa vai te ajudar muito a ter estabilidade. Essa pessoa vem realmente trazendo uma mensagem positiva, trazendo bons momentos, trazendo felicidade, trazendo verdade pro caminho de vocês. É uma pessoa boa, vou repetir. Uma pessoa boa que vem querendo fazer bondade na sua vida. Demonstrar amor, demonstrar carinho, demonstrar paixão. Essa pessoa aqui vai lutar por você, vai demonstrar carinho, vai demonstrar amor. Nem que tenha que usar artifícios espirituais pra ter você. Essa pessoa vai fazer. Isso aqui é fato, tá? Bom, essa pessoa vai demonstrar que tem muitos sentimentos. Pra muitos de vocês, é alguém mais velho que você, tá? De novo, se não for na idade, é no pensamento. Mas é mais velho ou mais velha. Porém, é uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira. E vai te fazer muito bem, tá? Vai te fazer muito bem. É uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente e estabilizada. Ok? Vou revelar pra vocês iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Coloque três vezes o número sete. Ative a energia do Pai Xangô na sua vida. Que o Pai Xangô faça justiça nos seus caminhos, traga prosperidade, amor, saúde e abertura de caminhos na área do trabalho, tá? Você merece. Entenda. Você merece ser feliz. Você não está sendo testado nem testada por ninguém. Ok? Cristal da cor verde. Se as iniciais não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá bom? Não bota empecilhos na sua mente. Primeira letra do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Letra N. Segunda letra, nós temos a letra O. Terceira letra, do nome, sobrenome ou apelido da pessoa. Letra C. A quarta letra é a letra M. Do nome, sobrenome ou apelido da pessoa. Quinta letra, temos um Y. E a sexta e última letra de hoje, temos um T. Ok? Pessoal, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Ative o sininho pra você ajudar o crescimento do canal. E com isso a espiritualidade te ajuda. Porque quando a gente faz algo em troca, sem esperar nada em troca, nós conseguimos abrir nossos caminhos e demonstramos que merecemos ajuda. Ok? É uma troca de energia. Quero mandar um alô pro meu amigo William Girassol, pra minha amiga Bruna, pra minha amiga Bruxa, pro meu amigo Cláudio lá do... Eita, qual o nome do canal do Cláudio, gente? Cláudio, eu juro que amanhã eu vou lembrar o nome do seu canal. Arcano do Lunar Tarô. É um amigo Cláudio, entendeu? Gente boa toda vida. Quem for lá no canal do Cláudio, do Arcano Lunar Tarô, e ele falar o seu nome, pra mim, vou te dar cinco respostas. Arcano Lunar Tarô. Fica mandando mensagem lá. O Igor lá do canal, o Cigano Igor, pediu pra você falar meu nome, pra ele me dar cinco respostas. A primeira pessoa que o Cláudio me mandar mensagem e falar, eu vou dar, tá bom? Cinco respostas. Arcano Lunar Tarô. Corre lá. Bom, vamos dar início aqui a nossa tiragem. Alguém está buscando a espiritualidade por causa de você. Vamos saber quem é? Eita! Ah, cristal roxo, a cor que eu amo, a cor do meu cigano. Pessoal do cristal roxo, vamos lá. Coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia do pai Xangô na sua vida. Três, quatro, cinco, seis, sete. Pai Xangô. Bom, alguém busca a espiritualidade por causa de você. Vou descobrir quem é, vou falar pra vocês iniciais, do nome, do sobrenome e do apelido. Começamos aqui com o valete de espadas. Essa pessoa que buscou a espiritualidade é uma pessoa que você brigou com essa pessoa. É uma pessoa que você teve algum tipo de problema inesperado, discussões. Essa pessoa está passando por momentos difíceis depois dessa briga. E está acreditando que você pode ter feito alguma coisa espiritual pra ele ou pra ela, tá? Essa pessoa acredita que você possa ter fechado os caminhos dele ou dela. Eita, lelê. O seis de espadas fala o quê? Essa pessoa se afastou de você pela mente. Essa pessoa se afastou de você sentindo amor, tá? Vocês estão separados pra maioria da pessoa. Vocês estão separados pra quem estava com alguém, logicamente. Ou pra quem estava conhecendo alguém, essa pessoa se afastou de você. Falo que essa pessoa não vive um bom momento. As coisas pioraram muito depois que se afastou de você. E essa pessoa acredita que você pode ter feito alguma coisa pra ele ou ela. Essa pessoa sabe que realmente tem que te pedir desculpa por alguma coisa, tá? Tem sentimentos por você. Muitos de vocês, essa pessoa vai se reaproximar. O as de ouros fala de uma reaproximação. Onde essa pessoa tem a pretensão de ter uma nova oportunidade com você. Então, pra você que se separou de alguém, essa pessoa pretende voltar pros seus caminhos, tá? Essa pessoa acha até que você pode estar... Pode ter feito alguma coisa pra ele ou pra ela, tá? Por isso que essa pessoa procurou o lado espiritual. Pra algumas de vocês, essa pessoa procurou o lado espiritual pra fazer alguma coisa pra você também, tá? Fato é que essa pessoa vai tentar voltar pra sua vida, pra você que teve relacionamento. Pra você que está conhecendo alguém e a pessoa se afastou, essa pessoa acredita muito, tá? Que não foi o momento certo. E agora essa pessoa buscou a espiritualidade pra saber realmente se você é uma pessoa que vale a pena. E pra você que está junto com essa pessoa, se a pessoa sabe que errou com você, se a pessoa está achando que você fez alguma coisa na área espiritual pra ele ou pra ela, ou está buscando o lado espiritual pra fazer alguma coisa pra você. Adapte a sua situação. Magia está tendo, tá bom, gente? Se a pessoa quer ter um relacionamento com você, em todos os casos que eu falei, o dois de paus fala que esse ser humano aqui tem muita paixão por você, mesmo passando por um momento ruim, indecisões, sem saber o que fazer, essa pessoa vai buscar de novo a espiritualidade pra poder buscar um auxílio, pra poder saber o que faz em relação a você. Para algumas pessoas, pode ser um triângulo amoroso, um quateto, um quinteto. Para outras pessoas, que não é quinteto, quateto, triângulo, esqueça. Porém, essa pessoa pode estar com alguém no momento. Vai tomar uma decisão pra poder voltar pra você. Para quem estava conhecendo, essa pessoa se afastou de alguém agora e agora está decidido ou decidida vim na sua direção. Ou seja, a pessoa buscou espiritualidade pra saber como você está e pra fazer alguma coisa pra você. Ou pra ver se você fez alguma coisa. Em todos os casos. Entenderam? Teve sim auxílio espiritual pra essa pessoa. Em todos os casos. Sete de ouro. Sete de ouro fala que essa pessoa está estudando uma forma de ter um relacionamento com você. Essa pessoa não perdeu a esperança. Vai se dedicar buscou auxílio pra superar todos os obstáculos, tá? Tem sim ajuda espiritual aqui começando a ajudar essa pessoa a vir na sua direção. Tá? Tirando algum tipo de barreira que vocês possam estar tendo. Essa pessoa agindo para poder reverter uma situação aí que afasta vocês. Ou seja, gente, essa pessoa foi sim a um lugar espiritual aí. Buscou auxílio no intuito de querer você. ou pra você que já está junto pra resolver algum problema que vocês possam ter tido. Alguma desconfiança. Essa pessoa quer você. Se arrependeu por alguma coisa que fez, foi na espiritualidade pra você não descobrir ou pra apaziguar. Cada caso é um caso. Quatro de copas. Fala que essa pessoa aqui vai mudar, tá? Uma grande mudança chegando e essa pessoa criando oportunidades novas em relação a vocês. pra quem foi traído por essa pessoa ou traída, essa pessoa se arrepende. Pra quem estava conhecendo alguém, essa pessoa se afastou, essa pessoa se arrepende. Pra quem está separado, essa pessoa se arrepende, está separado, está fazendo alguma coisa pra voltar. Auxílio da espiritualidade, esse ser humano está tendo e vem na sua direção. Pai Xangô falou, hein? Coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia do Pai Xangô na sua vida. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que buscou saber de você na espiritualidade. Ou está fazendo alguma coisa pra você espiritual. compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Participe das nossas promoções aonde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Nosso site ciganoigor.com.br está na descrição do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho espiritual. Primeira letra do nome, sobrenome, o apelido dessa pessoa. Letra E. é a segunda letra, a letra G. Terceira letra é do nome, sobrenome, apelido da pessoa. Letra K. Quarta letra, a letra I. Quinta letra, a letra X. e a última letra, letra A. Do nome, sobrenome, o apelido dessa pessoa. A minha gratidão a todos vocês, seres de luz maravilhoso, que o meu Cigano abençoe a vida de todos e Pai Xangô faça justiça e traga pra você tudo que é seu por direito. Gratidão! Tchau! Tchau! Tchau!